Fala aí pessoal, belezinha? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais leve, um pouco mais divertido Geralmente eu faço aqui meus vídeos sempre buscando agregar conhecimento pra galera, dicas, experiências, enfim Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, a Luísa, minha esposa, separou alguns vídeos relacionados a bike Pra gente poder vir aqui juntos e eu fazer aqui um react, a gente dar uma gastada aqui E claro, trazer um pouquinho de diversão pra galera que curtiu de bike na montanha A ideia do vídeo é essa, espero que vocês gostem, vamos lá, vamos ver o que a Luísa separou Ah, começou bem Então, isso aqui eu já vou falar pra vocês que eu já vi esse vídeo, cara Sabe quem é esse cara aí? Esse senhor? Simplesmente o presidente do mundo Ele é o Joe Biden Cara, ele vai desclipar, não é nem clipe, é só aquele pedal que tem aquela presilha, né, na ponta Esqueci o nome daquele pedal Daquela presilha em si Aí ele vai desclipar e olha só, quem nunca, né, não vamos criticar Acabou Mas com certeza, com certeza Ele ralou o joelho Você já caiu clipado? Eu já várias vezes, cara, não tem como Você sempre se machuca, ainda mais o asfalto Tadinho Isso aqui é uma garagem no ricão, cheio das bikes fodas Ok, legal Tira uma Olha os moleques do Freehide, ó Ai, quase, boa Então, muito doido, né Deixa eu ver de novo isso aqui Isso aqui, cara, parece que tem algum ajuste errado Será que faz isso sempre mesmo? Olha só, quicando demais, né Nunca tinha visto em câmera lenta, assim, a frenagem Ainda mais o cara jogando todo o peso na traseira Deixando a frente meio solta Enfim, esquisito, né Eu vou estar fazendo esse teste Será que dá bom? Isso vai dar merda, né Já sabemos, né Se liga só, o cara tá vendo o hockey Tomando uma gelada aqui, o amigo Então tá todo mundo bêbado Um canequinho lá Duas mesas aqui Isso vai dar errado com certeza Só tem que saber como, né Porque ele vai cair, já é óbvio Com uma speed Olha a cara do maluco Olha, tá tudo balançando Vai, mesa virou, já era Nossa Que carada no chão, né Cara, o cara de bobeira Se machuca todo Olha só, vamos ver de novo Olha, cara Deve ser um cara que tem algum tipo de habilidade, né Pra fazer isso Pra tentar fazer isso, né Porque não sei Se fosse um mongol total Eu ia tentar, não Antes fosse, né Porque olha só Hum Feio Vamos ver agora Um cara de xczão, ó Roupa de xc Geralmente a gente vê esses caras Os moleques do free ride, né Downhill Ah, um cara de xc Com uma bmc bem bonita Olha Habilidade, hein Quem dera Chegou lá Agora um cara de bike Subindo escada Ah, ok Aí, inclinou mais Ah Pô, mas que lugar maneirinho Ah, e downhill puro Só pode ser O moleque do downhill Claro que é Pela pista Ó, moment, ó 29 na frente Aro 27,6 atrás Ele tá descendo ali Ai Se eu terminar isso aqui Vamos ver de novo Ó, faltou velocidade Hum Eu tenho um certo medo De pular nos duplinhos Por causa disso, cara Se tu não tiver na velocidade Correta, irmão Ó Vai A bike fica E tu vai, irmão Arrastou a cara feia no chão Coitado Comeu a terra Nossa Que bundada, hein A maior altura O cara quer pular, cara Os caras são muito doidos, né Ó Ui Nossa Aham, beleza, irmão Alto Vai fazer o que? Vai saltar aí em cima Vamos ver como Baninho Robin Maneiro, maneiro Ah, mas pro cara aí Eu já me ligando na parada aqui Ó Vocês se ligaram Cara, olha como é que no início do vídeo Tá mais claro E olha aqui como já tá bem mais escuro Sabe por quê, irmão? Esse cara ficou horas tentando fazer isso aí Já matei a charada dele Acho que ele foi de primeira Meio tão burning hop e pronto Duvido Mas o cara é claro que o cara tirou onda, né Olha só Alto, hein Muito maneiro, cara Porra, eu não consigo tirar a bike assim do chão E agora vai descer Maneiro Vai Pô, também do tamanho do duplo, cara Mesma coisa que o outro moleque Faltou velocidade Nem o cachorro se ligou Tá nem aí pra ele Olha Pintura camaleão na bike Louco, hein Tem uma bike da Specialized Mas desfite Que eu esqueci o nome Como que é mesmo? Ah, me fujo Eu sei que ela também tem a pintura assim Nossa, lindo demais, cara Ah, cara Isso aqui eu já vi também esse vídeo Pô, se dá um medo Você teria coragem? Eu, não Tá doido Olha só Cara, depois que desceu tudo Fica mole a parada Mas, sei lá, né Cara Muito doido Tem que ter coragem Maneiro, ó Muito maneiro Você deve ser lá em Whistler Nesses lugares muito doido Ó BMX Caraca, hein Fácil, né? Ó, Superman Eita Nossa Ah Tinha que ter alguma coisa esse cara Pô, esse cara Ele é o cara Ele é o cara que eu acho mais engraçado De todos no Instagram Eu sou muito fã desse, irmão Porque ele é muito foda Vamos ver Eu já vi esse vídeo Mas é claro que, irmão Sempre é engraçado Vou ver de novo Porque isso é uma situação Muito cotidiana O cara botando tubeless Se ferrando todo Enchinha lá Já puta da vida Pra botar a bike no lugar A roda no lugar Tudo ok Só que não Ele botou o pneu ao contrário, cara Cara Imagina que raiva Nunca fiz essa besteira Jogando a bike fora Porra, mas acontece muito Se machucar todo Botando tubeless Yeah, vai Que capote, hein Como é que ele conseguiu fazer isso Vamos ver de novo Caraca É uma pedra ali, irmão Pô, ele bateu Agarrou, meu irmão Nossa Doideira Maneiro Pou Mentei as costas No chão Tem, hein Ai Maneiro, hein Mas se vai ter o capacete da Red Bull Cara Se tu vê o cara com a capacete da Red Bull Tu sabe que são malucos São foda na parada Red Bull são o patrocínio dos atletas Mais top de tudo Ai Maneiro, né Eu já tinha visto já Esse pedal Não esse vídeo aqui Mas já vi esse pedal Que tem um imã, né Geralmente os caras de Downhill Tem muitos que usam só o flex Sem clipe nenhum Então ele cola ali, né Só na aderência do tênis Com o pedal E esse com imã Deve ser bem interessante Maneiraço Ah, é da Crank Brothers Pode ter certeza Que custa uma Baba Isso daí Ah, faz assim, né Então eu vi aí Fiquei vejando na bike Acho que é uma Canyon Lindo Ah, ok Um belo bunny hop Ó Divertido Vamos ver de novo É um montanha-russa De BMX Ó, irado, cara Agora um cara descendo Um voado Ah, cara Da moral Esse vídeo tá acelerado Esse cara tá descendo muito Obviamente Desce demais Mas deve tá um pouquinho Acelerado Tanto que tem uma música Por cima Geralmente Faz isso pra abafar A mudança de áudio Que tem quando acelera o vídeo Quando acelera o vídeo Parece que tá dentro de uma Numa caixa acústica Fica meio esquisito o som Tô achando que esse cara Descendo aí Tá meio acelerado Vamos ver de novo junto Apesar de descer muito, cara Tá muito rápido E eu acho que o balanço Dos braços dele Tá muito acelerado, ó Tá, cara Desce pra caraca Olha só O cara manja Mas tá acelerado esse vídeo Duvido que saia velocidade original Se for Me mande A prova Não Calma aí, calma aí Calma aí Maluquinho de capacete De máscara Toda errada, né Já tá errado No lado de capacete É amador Vamos ver aqui O que vai dar Ele vai cumprimentar a câmera Coitado Olha Nossa Essas quedas Que a bike fica embolada Meu irmão Isso é uma merda Tu bate com o joelho Tu bate Todo mundo sabe Se tu segura a bike Se tu segura o corpo Ralou, hein, filho De bobeira Pra caramba Querendo cumprimentar a câmera O bonezinho invasou Ó Nossa Ai Pô, eu já vi os caras Fazendo isso aí Acertando Toma Caraca Ele passou por cima da roda Meu irmão O cara tá destruindo tudo, né Roda Olha a suspensão, cara É uma Fox 34 30, 36 Não sei Porra A suspensão do mundo O cara tá destruindo, cara Ele passou por cima da roda Dessa vez Olha Caraca, meu irmão Amor em uma bike É Só isso Achei que o cara ia botar A boa roda de novo No No Na Não, é impossível, né Enfim Deixou a desejar Tirando Não, calma aí No upgrade do cara Tá tirando Um XX1 Gold E vai botar com certeza O Raybon, né Pô, é muito lindo Esse K7, né Só Imagina agora Um K7 desse Com os parafusos de titânio Na bike Aquele quadro camaleão Acho que ia ficar exagerado, né Enfim Mas ia ficar bonito Ia ter várias cores A tua bike ia ter mil cores Maneiro Acabou Essa foi a seleção aí De vídeos da Luísa Bom, gostei De repente dá uma gastada aqui Alguns vídeos interessantes, né Espero que você tenha gostado também Inclusive Deixo aí pra vocês Rapidinho que eu tô com a boca seca Ah, aí sim Bom, pra quem gostou aí da ideia De curtir uns vídeos aí Mais relax Pra finalizar o dia Na boa E dar algumas risadas E ver algumas coisas divertidas Comenta aí Que eu vou fazer mais Esse foi só o primeiro, né Tudo que a gente faz no primeiro É um teste Pra gente ver se dá certo Aqui não tem megas produções Não tem um estúdio Não tem nada Eu tô aqui na minha casa Mas meu trabalho é esse É sempre estar trazendo aqui novidades É E claro De alguma forma Fazer um entretenimento Pra vocês que curtem aí meu canal Então Se gostou Comenta aí E dá ideias para o próximo vídeo Manda link de vídeos legais Pra gente botar aqui Pra gente ver junto E é isso A ideia é a gente se divertir aí Vendo o que a gente mais gosta Que é bike Tamo junto Valeu Tchau